O ex-presidente da República, Michel Temer, destacou feitos de ex-chefes do Executivo Brasileiro durante o LIDI Brasil Conference Milão, que acontece entre hoje e amanhã. O evento reúne líderes e autoridades para debater perspectivas econômicas entre Brasil e Itália. E tem reportagem nossa por lá, que entra agora ao vivo para falar com a gente, Daniel Leão. Leão, bom dia para você, bem-vindo ao Jornal da Manhã. O que você destaca desse dia de evento aí para a gente? Oi, Lívia, bom dia a você, bom dia a todos. Aqui para a gente já boa tarde, né? Afinal de contas, estamos cinco horas à frente em relação ao horário brasileiro. Aqui ocorrendo esse evento que conta com a participação de governadores, também de prefeitos e empresários brasileiros e italianos. Tudo isso na tentativa de atração de mais investimentos ao país e ampliação desses acordos bilaterais entre o país da América do Sul e também o país aqui da Europa. E por aqui está também o ex-presidente da República, Michel Temer, e que inclusive teceu elogios a ex-presidentes, presidentes que foram seus antecessores, mas excluiu o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O fato é que ao longo do tempo nós fomos reconhecendo cada avanço que cada presidente fez, especialmente a partir de 1988. Nós não temos dúvida disso. Cada um, digo aqui, o Sarney permitiu a redemocratização do país, mesmo o Collor revolucionou a indústria na medida que fez algumas afirmações. De igual maneira, o presidente Lula, o Fernando Henrique, quando fez as reformas que acabei de mencionar, o Lula, quando tornou visível a pobreza do país e propôs fórmulas, a senhora, presidente Dilma, quando chegou e deu sequência àquilo que foi feito anteriormente, eu próprio, convenhamos, pelas reformas que fiz no país. Pois é, omitiu o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e falou aí sobre essa questão de que ele levou à frente especialmente uma reforma importante no conceito dele, que foi a reforma trabalhista. Quando eu viajava por aí, o que eu mais ouvia do empresariado estrangeiro e do empresariado nacional eram duas dificuldades fundamentais. Uma primeira, a de natureza trabalhista. Uma segunda, a de natureza tributária. A burocracia tributária, de um lado, e, de outro lado, os desajustamentos do direito trabalhista no nosso país. Nós tivemos a coragem, mais do que a coragem, talvez, a ousadia de promover uma grande modernização trabalhista. E vocês sabem que mexer em dinheiro de trabalho é mexer em vespeiro. Mas nós fizemos mediante diálogo. E só existe diálogo porque existe uma democracia extraordinária no Brasil. Porque as instituições democráticas estão suficientemente estratificadas. Nada pode abalá-las. Portanto, aí a palavra do ex-presidente da República, Michel Temer, também presente a esse evento aqui em Milão, na Itália. Diversos governadores e prefeitos debateram esses fatos para a atração de investimentos e a reforma tributária também foi um tema que trouxe os holofotes. Isto porque, segundo esses políticos que estão presentes por aqui e também empresários, será crucial para a alavancagem da economia brasileira. Nós saímos aqui de Milão e voltamos aos nossos estúdios aí no Brasil. Pois é, Daniel Leão, um evento com tantos políticos e empresários reunidos. Obviamente que, em ano pré-eleição, os principais temas a serem tratados, com certeza, serão os mesmos que serão explorados durante as próximas campanhas eleitorais. Bom trabalho para você e qualquer novidade, qualquer pronunciamento bombástico, por favor, é só nos acionar. Boa cobertura.